Vamos que vamos, galerinha! Agora pra mais um Pra Quem Você Drona! E ó, antes de mais nada, eu sei que vocês estão com saudade, mas eu já quero explicar pra vocês como é que funciona o Pra Quem Você Drona. A gente sempre tem um convidado especial pra bater um papo, conhecer um pouco melhor e também saber das confusões aí do nosso cenário de esportes. Brincadeiras à parte, ele vai ter cinco drones pra escolher e cada drone vai aparecer uma pessoa ou algo pra saber se ele vai dronar ou não. No final, tem aquela boa e velha surpresinha que a gente gosta sempre de falar no finzinho aqui do programa. E comigo hoje, eu sinceramente não queria muito falar com essa pessoa não, entendeu? Não sei quem arranjou essa pessoa pra convidado aqui pra quem você drona, mas tá aqui ó, grande parceiro! Obrigado, Milibreira, pelo convite aí, satisfação com vocês. Hoje é o dia. Hoje é o dia de eu não dronar pra você. Como é que você tá, Vacê? Tudo bem? Tô bem, mano. E você? Maravilha. Como é que estão aí os projetos aí pra essas próximas temporadas de Rainbow Six? Ah, agora vou jogar o Tier 2 aí, né? Jogar a Liga Start. Estamos classificados pra fase 3, o time da Clayton lá. E é isso, o mesmo foco de sempre. E é isso que importa. Maravilha, com certeza. Tá preparado? Preparadíssimo. Prometo que não vai doer, tá? Tá bom. Acabou a treta. Vamos colocar então os drones na tela, vamos saber qual serão os drones escolhidos pelo Baceto. Pode falar o número, Baceto? Drone 7 aqui já. Opa, número da sorte, Baceto? É. Vamos lá. Drone 7 na tela então, quem está atrás do Drone 7? Olha aí ó, grande ceia, menino bonito, saudade de você, ceia. Saudade de você. Eu vou olhar, mas tá aqui ó, saudade. Ceia, drone ou não drona? Drone? Com certeza, velho. Por que você é drone pra esse chato aí? Cara, esse cara, o coração dele é bizarro, mano. Ele é um dos caras mais queridos assim. E acho que quando eu fui pra BD, ele foi um dos caras que deu a ideia assim pra galera. Sempre trocou ideia comigo mesmo quando eu tava no Tier 2. Foi ele que te indicou então? Foi. Ah, que legal, cara. Ele mandou, eu tinha ido pra Supernova na época, tava na Imperium, aí eu fui pra Supernova, fiquei uma semana na Supernova e ele me mandou mensagem. Você acabou de ganhar também a Copa do Brasil, não foi? Nós fomos vice, nós perdeu pra NTZ. Ah, isso, foi, é verdade, exatamente. Aí ele mandou mensagem no Twitter assim, perguntando as paradas e aí deu no que deu. Tipo, do nada, assim, ele te viu jogando Supernova, né? Sim. E aí começou a conversar com você, se você se interessaria em entrar na BD. É, porque aquela Copa eu joguei muito bem, né? Então tipo, meio que geral ficou de olho assim e eu já falava com ele. Aham. Então quando foi... Não dava ideia e tal. Ah, então. Aí quando a Liquid chamou o Resets, eles tiveram essa ideia de me chamar, teve uma troca de funções, porque na época o Live era Sup1, aí eu vim de Sup1 e o Live pra fazer a função no Resets. Você fazia qual posição antes? Sup1 também. Ah, Sup1 mesmo. Sim, eu sempre fiz isso. Ah, tá. Aí, é, foi isso. Mas rolou a saída, né? Rolou a saída atualmente da BD, né? Como é que foi essa saída? Como é que foi a decisão? Como é que foi isso aí? Cara, foi uma decisão que partiu da Org mesmo. Desculpa, do Ceia, tá? Do Ceia? Aí rolou a saída do Ceia, né? Sim. Então, da Org e da gente, assim, a gente entrou meio que em um consenso e eu acho que foi bom pra ele, tá ligado? Por mais que tenha sido muito triste, até chorei no dia porque, mano, gosto muito dele. Ele sempre fala de você direto. Quando ele tava trabalhando com a gente aqui, ele sempre falava muito de você, gosta muito de você mesmo. Então. Vou fazer você chorar, não. Acho que foi um negócio bom pra ele também e acho que ele tava precisando, talvez, se reinventar ou fazer alguma outra coisa que fosse bom pra ele. E é isso. Meu amigo aí, de coração, estamos juntos sempre. Continua falando com ele direto? Como é que tá? Mano, não falo com ele com tanta frequência, mas de vez em quando falo com ele, sim. Voltaria se de repente você viesse com um projeto novo ali. Você toparia apostar junto com ele? Claro, muito bom trabalhar com ele. Ele é, ele é mesmo. Não dá nem pra falar mal desse cara. Não tem, impossível alguém falar mal dele. Eu conheço o Ceia desde a época do BF, cara. Então, tipo, já vai fazer quase uns 10 anos aí brincando. Nossa. Esse cara é maravilhoso, né? Mas é isso. Vamos pro próximo drone, então? Bora. Ceia é maravilhoso mesmo. Drone 9. Drone 9. Quem tá atrás do Drone 9? Vamos ver. Cadê o drone? Black Dragons, campeão da Copa do Brasil. E aí? BD campeã. Boas lembranças? Mano, boas lembranças. Rapaziada da hora. Acho que era meu início também, assim, no Tiro 1. Então eu tava aprendendo bastante coisa. Tinha muita coisa que eu não sabia. Mas eu vou dronar porque foi bom pra minha pessoa, pro meu aprendizado. Eu aprendi muito. E é isso. Tinha um... Ô, dronar... O quê? Tem alguma coisa que deixou um pouquinho de ressentimento dessa line aqui? Não, não. Foi tranquilo? Foi tranquilo. Acho que foi mais um momento de aprendizado pra mim mesmo. Entendi. Mas não senti muita firmeza isso, não. Brincadeira, brincadeira. Copa do Brasil, então, foi logo quando você entrou. Então vocês já participaram direto da Copa do Brasil, né? Como é que foi essa entrada pra BD? Então conta um pouquinho pra gente, já foi até pra um campeonato, vamos dizer assim, que a galera gosta de jogar a Copa Pistão, né? Que era um campeonato baixa renda, tinha muita gente que não gostava muito de jogar também a Copa do Brasil. Como é que foi essa entrada nesse início aí da BD e já direto pra uma Copa do Brasil? Cara, a gente sabia que ia ser difícil a gente classificar pro Major nesse primeiro split. Ainda mais porque a gente tinha trocado não só o player função e tudo mais. Então é um bagulho que requer tempo, querendo ou não. Certeza. Não deixamos de acreditar, óbvio, mas quando a gente foi pra Copa, a gente jogou pra ganhar. A gente conversou, falou que queria ganhar, que ia ser bom, ainda mais pra treinar. Sim. E foi isso, a gente deu a vida lá, conseguimos ganhar. O Ionzeira que jogou muito na final lá, fez um clutch bizarro no Vila, herói. E é isso, mano. Os caras são bons demais, esses caras aí, mano. E, cara, uma coisa que a gente até queria entender melhor, assim. Como é que é a visão dos times? Você falou, ah, é bom pra treinar e tal. A gente tinha na nossa cabeça que a Copa do Brasil seria justamente aquele gap, né, que a gente teria entre um campeonato e o outro. Trazer também oportunidade pro Tier 2 também crescer. Era uma espécie de vitrine, né? Sim. Que hoje, atualmente, a gente já não tem mais a Copa do Brasil, né? Mas todos os times pensavam mais ou menos isso? Não tinha tanta importância assim? Era mais pra treino? Como é que era a visão da galera? Cara, acho que dependia muito do time, assim, saca? Tipo, tinha muito time que não dava muito... A maioria dos times, na real, não dava tanto valor à Copa do Brasil, assim, porque... Não sei, tá ligado? Acho que é vitrine pros caras do Tier 2 e os Tier 1 que tão tristes porque não classificaram pro Major, entende? Aham. Então, meio que... Mas é melhor jogar do que... Não, sim, foi melhor. Só que, tipo, querendo ou não, dá uma tristezazinha, assim. Você vê os caras indo pro Major, aí você vê os caras postando stories lá no hotel. Era mais uma frustração, né? É, você fica frustrado, assim, ver que tá jogando um campo, assim. Mas depende muito do time também, a fase que o time tá. Sim, sim. Ah, é entendível, é entendível. Vamos pro próximo drone, então? Mano, drone 3. Drone 3. Vamos ver quem tá atrás desse drone? Olha aí, é o Pérez! Pérezão, parece com você, né, bicho? Parece, todo mundo fala. Parece irmãozão aí. E aí, drone ou não drone pro Pérez? Mano, eu drone pro Pérez, tá ligado? Por mais que falem que não, eu drone pra ele. Ah, ele acha que isso é, tipo... Não, não ele assim, mas é por causa da saída dele também, né? Ah, entendi. Ele acabou ficando um pouco bravo com a gente também, mas acho que já tá resolvido isso aí, eu conversei com ele e hoje em dia a gente se fala normal. Mas ele foi direto pro MBR, né? Não teve, tipo, a BD tirou, a MBR pegou? Como é que foi? A BD tirou, e depois a MBR pegou. Ah, então ele ficou meio que em off. É, não foi a MBR que veio e quis comprar ele. Ele ficou off, foi pro banco, e aí a MBR... Ah, entendi, entendi. Ele ficou chateado com a sua decisão? Mano, ele ficou, ele falou que não esperava, ficou bem triste, bravo com a gente. E é entendível em partes, tá ligado? Da parte dele assim. Ninguém quer sair, né? É, então. E acho que foi bem de repente assim também, a gente tinha acabado de ir pro Major, voltamos. Então é complicado, querendo ou não. Tipo, quando ele saiu assim, eu falei com ele, mandei mensagem pra ele, explicando todos os pontos assim, que a gente tinha conversado, que foi uma decisão de todos. Você tinha essa boa relação com ele sempre de falar, de conversar? Cara, sim, sempre tive uma boa relação com ele, tanto que ele falou que não esperava isso de mim, quando ele saiu. E realmente assim, a gente era muito amigo. Ainda é amigo hoje em dia, não tanto, porque não tem mais tanto contato. Mas é isso, ele é um cara muito bom. Eu acho que... Eu acho que, tipo... Eu me arrependo hoje em dia de ter tirado ele, assim. Foi uma decisão direta sua? Não, foi uma decisão coletiva. Só pra deixar claro, né? Sim. Sempre é coletivo, com certeza. Mas partiu de você? Bom, e se a gente... Não, acho que não partiu de alguém, assim. Acho que foi mais, tipo... Teve uma conversa, assim, e em geral teve esse consentimento, assim. Entendi. Então, meio que... Eu acho que ele ficou um pouco mais bravo comigo, porque, igual ele falou, ele não esperava, tá ligado? Mais ligado. E a gente era muito amigo, assim, mais ligado. Sim. Mas eu sempre, tipo, nunca quis ser chato, assim, com ele. Tanto que, igual eu falei, eu mandei um áudio explicando tudo pra ele, tudo que a gente pensou, o que a gente falou. Ô, seu trouxa, me ouve! Então, é isso. Todo sucesso pra ele aí. Ele é um cara muito bom. Merece todo sucesso que tá tendo aí no MIBR. Você jogaria com ele de novo? Jogaria. Com certeza, né? É, eu acho que são momentos que você tem amizade, tá? Amiga, assim mesmo. A gente briga e depois tudo se resolve, fica tudo certo, com certeza. Mas, assim, eu fiquei curioso que você falou uma coisa que a gente também sempre se pergunta muito aqui, né? Quando eu sempre falo assim, ah, que a gente sempre se pergunta, que é eu, o Ale, o Intacto, a galera, a gente fica sempre, pô, mas por que o cara saiu, bicho? Não especificamente pro Pérez, né? É porque, geralmente, quando algum jogador sai, é depois de um desempenho muito legal que o time tem, em campeonatos até, inclusive, internacionais. Você comentou agora, foi logo depois de um médio. O que que acontece? O que que passa no time, assim, pra ter uma percepção que, mesmo até depois de um bom desempenho do time em si, não tô nem falando especificamente dele, mas, de repente, o time tá com um bom desempenho e retira um jogador. Cara, acho que depende muito do time, de cada situação, assim, mas acho que, às vezes, os times, eles estão, eles empenham bem, só que eles querem mais e, talvez, eles acham que estão travados, assim, na evolução. Ah, é um pensamento, ótimo. Porque, normalmente, é assim, tá ligado? Tipo, você começa a evoluir, evolui, evolui, e tem uma hora que você vai travar, assim, em algo que vai ser um pouco difícil. Ah, entendi. E, talvez, a solução não seja mudada, não tô dizendo que é isso. Sim, sim. Mas é algo mais difícil, tá ligado? De você fazer. Então, acho que algumas equipes acabam optando por mudar, outras não. Igual a Nip, por exemplo, ficou um bom tempo, assim, tipo, mal, entre aspas. Sim, sim. Segurou bastante a line. Segurou bastante a line, né? Aí, depois, colocou o Kondes lá, tinha colocado o Wizard também. Mas, mesmo assim, manteram, e aí, estão aí. Muito bem hoje. É, pois é. Tanto que, eu acho que eles travaram essa evolução deles, mas, hoje em dia, eles conseguiram resolver muito bem. Às vezes, é só a cabeça que precisa arrumar um pouquinho. Sim, com certeza. É isso, é isso. É bom a gente saber um pouco mais dos bastidores para entender até também da comunidade não ficar metendo pau, né? Tem. Porque, às vezes, quando tem jogador que sai em time, eu falo, ah, o que esse time fez para tirar o jogador, não sei o quê? Calma, gente, calma. É o negócio que eu gosto de sempre falar, assim, bate em mim. Bate em mim, que eu já estou mais velho e tal. Mas não bate em jogador, não, que os meninos sofrem, batalham muito para estar onde está. Vamos lá, escolhe mais um drone aí. Drone 2. Drone 2. Vamos ver. Quem é que está atrás desse drone aí? O Major de Joko Ping. Major frio. Drone 1, Drone, para esse Major. A gente acabou de falar, né? Falou no Major, está aí, na tela também. Com coincidência, rapaz. É um negócio incrível, cara. Drone, com certeza. Meu primeiro Major aí, foi uma experiência muito da hora, assim, classificar, porque, tipo... Nas últimas ali, né? É, então. Nas últimas, mano, foi muito da hora a sensação, assim, no último jogo lá da Elite Six que a gente classificou, acho que eu nunca senti uma sensação tão bizarra, assim, na minha vida. Como é que foi esse jogo? Vamos começar do começo. Como é que foi, tipo, vocês conversaram, cara, esse é o último jogo, se não der, acabou, vamos lá. Como é que foi isso aí? Mano, eu acho que foi tranquilo esse último jogo. Acho que a Elite Six em si foi tranquilo ali até classificar, porque a gente estava confiante, a gente sabia que a gente estava bem e era só a gente fazer o nosso que a gente ia classificar. E aí foi isso, a gente foi lá, fez os dois primeiros jogos, a gente só fez o nosso lá, ganhamos. O jogo de classificação foi muito fácil, inclusive, a gente conseguiu impor o nosso estilo de jogo muito fácil. Vocês tinham jogado contra quem mesmo no Qualify? Mano, não lembro, velho. Também não tenho, não tô lembrando. Six Karma, Six Karma. Six Karma, isso, verdade. Recebi uma mensagem do além aqui, ó. E aí classificamos contra eles e foi uma felicidade bizarra, assim, porque, querendo não, tipo, geral, que estava no time, nunca tinha ido para um campeonato internacional. Eu, Neide, Pérez, Ion, Pato. O Ion já tinha ido na Face, né, mas o resto foi... Sim, é diferente. E pela Org também, né? Quanto tempo que a BD, tipo, não ia assim, os torcedores eram, tipo, muito da hora. Geral mandando mensagem, muito feliz, sempre apoiando. Então, acho que foi uma sensação muito boa e que eu espero sentir novamente. Como é que foi viagem, ter essa experiência de ir para um campeonato internacional? Você ficou muito ansioso? Como é que foi? Cara, eu não fiquei tão ansioso para a viagem porque no Qualify do INV, eu já tinha ido para a Suécia. Ah, é verdade. Logo que eu entrei na BD, a gente foi jogar o Qualify do INV. Foi por pouco também. Sim. Aí ia ser aqui no Brasil, só que deu uns BO e aí, tipo, ficou muito em cima do campe e mudaram para lá. Foi. Aí a gente foi lá, chegou na final do Qualify e perdeu para um BR de 3x2, né? É, foi um caos, né, que teve gente que pegou o Covid, aí ficou aquela confusão. É, exato. Lembro até hoje. Eu estava nesse dia, inclusive, isolado numa sala, preocupadíssimo, achando que ia pegar também. Foi uma doideira esse dia, cara. Mas e a classificação da fase de grupos também, que foi também muito pegado o jogo para vocês, né? Vocês ganharam e ainda tiveram que torcer contra o resultado depois. Como é que foi isso aí? A Cyclops tinha que perder. Cara, mano, a gente não jogou tão bem essa fase de grupos, para falar a real. A gente acabou entregando, entregamos para a Sonics lá um chalé, tipo, 6 rounds. A gente chegou vocês aqui um pouquinho. A gente plantou 6 rounds de ataque, 5 rounds, eu acho. E o último que eu ia plantar de novo, o Iom, tipo, acabou me dando um TK lá na janela do Bombe, eu lembro isso até hoje. Muito triste, a gente entregou demais. Está muito fácil o jogo. Aí a gente perdeu um para a Cyclops também. Ganhou da M&M. É, aí o último jogo a gente jogou em Sky contra a M&M, ganhamos deles, foi fácil, só que a gente tinha que esperar o próximo jogo ainda acabar, que era a Cyclops perder para a Sonics. Acho que foi isso, é. Isso. A gente foi geral para uma salinha lá, assistir. Aquela salinha o quê? Era uma salinha de convivência que tinha lá? É, tinha uma mesinha de ping-pong, vários sofás, assim, e uma TV para assistir os jogos. Sim, sim. E aí, mano, tensão demais, mano. Todo mundo nervoso do time lá, todo mundo com a mão na cabeça. Chegou no último round lá, mano, todo mundo pulando de alegria. E a tensão lá, como é que estava? Como é que era a conversa, round a round? Ninguém nem falava nada, velho. Nessa hora, nessa hora, era todo mundo rezando de olho fechado, velho. No último round ali, só. E teve outros jogadores também que ficaram com vocês lá, de outros times também. Teve, teve a galera da W7M, o Dexter estava lá também com a gente. Tinha uma galera legal lá, acompanhando, torcendo para nós também. Era maneiro lá o stage também, lá o palco? Como é que você estava lá? Da hora, da hora o palco. Acho que a única coisa é que não tinha tanta gente, né? Não sei se era porque, por ser em Jocoping, acho que provavelmente é um local mais afastado, né? Eu tenho uma opinião forte contra Jocoping por causa disso, entendeu? Exato. Só que, mesmo assim, foi uma experiência muito boa, mano. Não tem o que falar assim. Subir no palco ali, você, tipo, olhar assim onde você chegou, é uma sensação muito boa. Ah, legal. Foi realizado mesmo. É, eu não participei como jogador, né? Mas já fui em muito major, muito campeonato com a galera do R6, né? Então a gente viajou bastante e a gente vê essa energia que é muito legal, cara. Geralmente a gente ficava lá também com jogadores, a gente ficava enchendo o saco lá de todo mundo, pedindo camisa. Então você drona para o major, né? Drona, drona. Show, maravilha. Quem sabe não aparece mais algum major por aí, né? É, então. Vamos ver. Próximo aí agora, tem Open Qualify, agora tudo mudou, né? Agora tudo pode acontecer. Exatamente, as possibilidades são inúmeras agora. Vamos lá, vamos para... tem quatro... tem mais um drone então, vamos lá, vamos para mais um drone aí para o momento final. Drone 4. Drone 4, quem é que está atrás? Black Dragons, drone ou drone para BD? Cara, drone... mas quase não dronando ali. É aquele drone distraído, olha para a esquerda e tem gente na direita, tem não, tem não. Acho que para a organização em si é o drone. Drone para BD? Drone, organização em si é o drone. Como é que foi essa passagem que você teve? Cara, foi o time que me deu a primeira oportunidade no Tier 1. Não posso ser ingrato também de falar mal deles, porque querendo ou não, eles me deram essa oportunidade. Fiquei quase dois anos aí. Foi muito bom para mim, como pessoa e como player, aprendi muito. Tive o suporte e é isso. Apesar de algumas discussões ali, acho que todo mundo tem isso e tal. O que te faria em não dronar, por exemplo? Cara, é um... coisas internas aí, né? Acho que... Deixa em office, deixa em office. Fofoquinhas, fofoquinhas do Baceto depois da transmissão. Quero saber, quero saber. Relação com todo mundo era legal? Como é que era com a Cherry também? Você chegou a pegar o Pings ainda na época? Sim, logo que eu entrei sim. O Pings ainda estava, né? Sim. Gosto muito do Pings, cara. Gente boa pra caramba. Também da Cherry, só para o pessoal não achar que eu não estou falando. Também gosto, tá? O pessoal acha que eu não estou... Que eu tenho implicância, que eu não tenho de maneira nenhuma. E a estrutura, cara? Você chegou a pegar a GH também, né? Então... Como é que era o esquema? Vocês moravam lá? Como é que funciona? Porque vocês não foram para o prédio, né? Vocês ainda eram... Já era o prédio? Já era o prédio. Ah, já era o prédio da ABD? Já era o prédio, sim. Ah, porque eu lembro que às vezes eu olhava o... Acho que foi antes de você, então, que eu estou confundindo, que tinha a gradezinha. Que foi até da época que eu cheguei a conversar com o time anterior. Que eu visitei, mas era um apartamento ainda. Sim. Ah, eu estou confuso mesmo. Já era o prédio, então? Sim, já era o prédio. Logo que eu entrei, já era o prédio. Vocês moravam lá? Como é que era? Cara, era um prédio, assim, com... E nos andares de timas tinha uns quartos. Aí, no térreo, assim, as salas de treino. Embaixo tinha a garagem, o refeitório. Aham. Bem grande, assim, mesmo. Tinha uma... É. E é isso. Na frente tinha uns troféus lá. Ah, que legal. E era isso. Tinha psicólogo direto com vocês? Como é que funcionava? Quando eu entrei, não tinha, mas era por opção da line mesmo. Ah, foi? A Thierry sempre falou que ia disponibilizar, e ela queria disponibilizar pra gente. Só que a galera não era muito fã. Só que passou um tempinho, a gente que começou a ter psicólogos. Fizeram rebeldes, né? É. Fizerem rebeldes. Acordava cedo pra treinar, ou era cedo? Às 8 da manhã. E qual a melhor experiência que você vai guardar pra sempre aí da BD? Cara, acho que o dia-a-dia, mano, com os moleques lá, velho. Gosto muito de todo mundo, mano. Acho que a minha amizade com eles e tudo que a gente viveu, assim, a dificuldade que a gente passou junto e nunca, tipo, deixou de lutar assim, eu nunca vou esquecer isso aí e vou levar pra vida. É, nos palcos dava pra ver a tua energia, que a vontade era muita, sempre foi, com certeza. Mas você tá muito bonzinho. Ah. E agora chegou aquele momento, que eu explico pra vocês também, inclusive, como é que funciona, tá? Quando o convidado drona demais, a gente tem que tentar colocar aqui um balanço na força. Tem que ser balanceado isso aqui, cara. E a gente tem o drone vermelho e o drone dourado. O drone dourado é um drone que a gente espera que, com certeza, a pessoa vá dronar, né? A gente espera sempre assim, né? E o drone vermelho é que a gente pensa que o convidado não vai curtir muito o que vai ver aqui na tela, né? Mas vamos ver, então, quem está atrás do drone vermelho. Cadê o drone? Essa produção, bicho! Quem será que escolheu esse drone pro baceto, rapaz? Quem será, né? Ó, não sei quem fui. Drona ou não drona pra esse meligênio horroroso aí? Pra não dronar todas, eu não vou dronar pro meligênio. Por que que você não drona pro meligênio? Não, eu tô brincando. Drona sim. Pode não dronar. Não, eu drono sim. Cara, eu acho que aquela tretinha ali foi... Os dois estavam meio ali... Nervosos ali. É, então. Acontece, eu não levo muitas coisas pro coração também não. Acho que, tipo... Também não. Senão não estaria aqui. É, então. Aconteceu e não tem o que fazer, tá ligado? Tipo, não levo pro coração hoje em dia. Tá engraçado que a galera zoa até hoje. É. Muita gente, é um apelido novo meu aí. Galera fala bastante. Peço perdão pelo apelido, tá? Isso aí eu já vou logo de cara falar isso. Peço perdão aqui. Pra deixar claro, pra esclarecer, pra galera entender o que foi que aconteceu. Eu fiz um tweet. Eu tava também numa péssima semana da minha vida também. Eu tô errado nessa história já pra começar, tá? Só pra deixar claro. Eu fiz um tweet porque, assim, tinha... Eu tava narrando o jogo da Zero Zero Nation. E os Knicks estavam todos trocados. Todos trocados. E pra gente que narra, fica terrível isso. Porque a gente não consegue saber quem é um jogador. Aí, às vezes, no calor da emoção, confunde muito, atrapalha muito. E aí eu fiz um tweet. Pô, galera, na moral, ajuda a gente aí. Eu sei que vocês não estão afim de jogar a Copa do Brasil. Que era, inclusive, uma declaração pública da Zero Zero Nation. Eu até conversei recentemente, eu acho que... Foi no dia da LCQ, eu acho, com o Tubes, né? Que era da Zero Zero Nation na época, né? Que eu até falei pra ele essa história. Pô, os caras deixavam bem claro que não curtiam jogar a Copa do Brasil. Não queriam jogar e tal. Mas tinham que cumprir, né? Com as suas obrigações de profissional, né? Com o campeonato e o calendário. E aí eu falei isso, né? Pontei no Twitter lá. Falei, ah, eu sei que vocês não querem jogar e tal. Mas, assim, pô, ajuda o narrador aí. Ajuda a galera, não sei o que. Parará. Aí foi o Rende. Foi o Rende ou o Neide agora? Gêmeo? Aí eu fico totalmente confuso. Aí eu falei, ah, porque tem 30 dias pra trocar o nick, não sei o que. Aí não dava pra trocar. Aí eu cheguei, ah, não vem de conversinha, não. Eu já tava, meu puto, né? Eu falei, não vem de conversinha, não. Porque tem lá o lance agora hoje em dia do streamer, né? Pra você colocar o nick que você quisesse. Então, necessariamente, não precisava trocar o nick. Aí eu tava conversando de boa com o Rende. Aí veio o Bassetto. Começou lá, tipo, causando ali pra cima de mim. Eu falei, bicho, eu não tava nem falando. Na minha cabeça, né? Eu falei, não tô nem falando da BD, cara. Eu tô falando das Elas Anilhas. O que esses caras tão se metendo aqui, bicho? Aí começou a treta. Aí a gente deu umas farpadas lá. Eu dei uma farpada exagerada lá. O nosso nick tava tudo errado também. Hã? O nosso nick tava tudo errado também. Tá, é, mas não era nem com vocês, entendeu? O que me deixou mais puto, na verdade, é que eu não tava nem falando de vocês, entendeu? Nunca tive nada contra vocês, né? Ainda não tenho. Foi só o calor do momento, né? E aí eu falei um monte de besteira. Aí depois eu deletei. Aí eu sumi do Twitter. Fiquei uns dois meses de férias de rede social. E ó, um fato engraçado. Eu tava no estúdio fazendo esse tweet, né? Falando do negócio do nick. E aí o Bibi que trabalha com a gente. Bicho, você tá usando o Twitter no navegador do celular? Eu falei, cara, eu já tô com ódio desse Twitter. E eu já desinstalei o aplicativo. Então eu já tava com raiva anteriormente, antes de fazer o tweet, entendeu? E aí você me ajudou a despertar o melhor de mim, pra não dizer o contrário, né? Sim. Mas eu queria te pedir desculpa, tá? Aqui pessoalmente gravado aqui pra galera. Então assim, pra deixar claro aqui. Não tem treta, não tem ódio, não tem raiva guardada, rancor nenhum, tá? Foi calor do momento. A gente já conversou anteriormente também. Já trocamos uma ideia. Hoje não. Tipo um dia lá no estúdio antigo. Mas deu tudo certo, a gente tá aqui. Depois a gente troca ali cinco minutinhos e você perdeu a amizade, entendeu? Mas pra não ficar esse climão aqui, vamos abrir o dourado? Bora, bora. Bora conhecer, porque a galera sempre fica na dúvida também. Ah, esses drones já estão tudo arranjados, não tem drones sobrando. Vamos então, vamos de drone dourado. Vamos ver se você vai dronar ou não. Vamos lá? Drone dourado, tá aí, ó. O Neide. Foi o Neide, pronto. Agora eu tô lembrando. Foi o Neide. É porque rende Neide, me ficou perdido. O Neide, drone ou não dronando foi o Neide? Com toda certeza, drone foi o Neide. Com toda certeza. Com toda certeza desse planeta. Quem é o Neide pra você? Cara, o Neide pra mim, eu acho que ele é um irmão, assim. Tipo, literalmente, a relação que eu tenho com ele até hoje, assim, é um bagulho realmente de família, assim. Tipo, logo que ele entrou na ABD, né, ele não tava jogando, ele tava na faculdade. E quando a gente precisou de um player ali, eu tava jogando com ele, ranqueada. E eu resolvi chamar ele, assim. Esse moleque falou o nome dele. Acabando com a janqueada dos outros, né? Sim. E aí, meio que ele aceitou, foi até uma surpresa pra gente. E tava parado, né? Tava, tava parado. Só fazendo faculdade, jogando ranking de vez em quando. E ele aceitou, assim. A gente ficou até surpreso e ficamos muito felizes também. Porque a gente sabia que ele era um cara muito bom. E acho que ele até tinha um pouco de receio, porque ele ficou um tempo sem jogar competitivo. Então, querendo ou não, você chega um pouco atrasado, assim, no meta, querendo ou não. Mas ele se adaptou muito rápido, assim. Foi muito pouco tempo de treino e ele já tava amassando um dos melhores players que eu já joguei com certeza, assim, né? Ah, legal, cara. Legal. Cara, é muito legal de vocês passarem esse lado também fora do jogo, né? Pra galera da comunidade também conhecer. Quem são as pessoas que você se inspira. Ou que você inspira também. Nas contas, você acabou inspirando ele a voltar, né? Então, sem dúvida nenhuma, ele deve ser muito grato aí. Um dia eu quero bater um papo com o Neide também aqui, que ele sempre foi um cara que sempre foi muito gente boa, sempre me tratou muito bem também. Tava conversando de boa comigo no Twitter. Você que ficou tretando. Mas ele parece ser um cara bem legal, realmente, cara. Mas é isso, é isso. O Neide, ó, tá convidado, viu, Neide? Eu tava tentando lembrar o que eu ia falar, pronto. Tá convidado, viu, Neide? Neide, você, queremos você aqui, viu? Depois a gente fala com o Randy. O Randy parece mais feinho, porque o Neide é mais fofinho, né? Doeu? Não. Tranquilo, né? Tranquilo. Feito de boa, né? Vou vir mais vezes. Opa, demorou. Vamos fazer o parte 2, então, com o Baceto, hein? Tem parte 2 com o Baceto. Daqui a pouco a gente tenta deixar ele mais soltinho aqui. Mas, ó, Baceto, de verdade. Obrigado pela sua participação. Valeu aí por ter aceito o convite pra gente bater esse papo, conhecer um pouquinho melhor você, conhecer um pouquinho mais dessa tua história aí dentro do competitivo. Toda sorte do mundo pra você e com a tua nova line também. Quero ver se vocês vão dar bala aí, que a gente vai ficar de olho também na League Start, a gente vai narrar também. Lembrando mais uma vez, tá, pessoal? O League Start, cara, é a vitrine pro Tier 2 e pro Tier 3. Você que quer participar, é a tua oportunidade de ser visto pelos times maiores, tá? Inclusive, ter a oportunidade de jogar com uns caras brabos, que nem o Baceto também, né? Vai tomar bala, vai tomar bala. É isso, ó. Câmera é sua, o momento é todo seu. O recado aí, pode falar o que você quiser. Cara, eu queria agradecer aí, Geraldo Tors, por mim. Muita gente mandou mensagem depois da minha saída. Então, muito obrigado mesmo por você estar acompanhando até minhas lives lá. Tamo junto. Obrigado, Meli, também, por ter chamado. Acho que foi um bagulho da hora, assim, até pra galera ver que a gente não tem uma treta. Foi só um bagulho momentâneo mesmo. Mas é isso, muito obrigado e tamo junto. É isso. Bacetão, muito obrigado, meu velho. É isso aí. Vamos chegar aqui no meio, ó. Bora. Pra fechar. Ó, se inscreve no canal, comenta, pergunta aí... Pergunta não. Eu quero saber de você. Quem você quer aqui no Pra Quem Você Drona. Bacetão já veio, ó. Não doeu. Tchau.